A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu chamas-me a tona para que sopres do miolo e está a canadinha Por ti fiz esta canção, quero o teu coração, tua sarninha Tu chamas-me a tona para que sopres do miolo e está a canadinha Por ti fiz esta canção, quero o teu coração, tua sarninha Naquele bairro popular de que se o teu olhar o meu corpo tremeu Ao ver os olhos que sonhei, juro que nem sei como tudo aconteceu Luciliano, meu amor, te peço por favor, dá-me a tua mão Quero os teus lábios beijar, o teu corpo abraçar e matar esta paixão Quero os teus lábios beijar, o teu corpo abraçar e matar esta paixão Tu chamas-me a tona para que sopres do miolo e está a canadinha Por ti fiz esta canção, quero o teu coração, tua sarninha Tu chamas-me a tona para que sopres do miolo e está a canadinha Por ti fiz esta canção, quero o teu coração, tua sarninha Tu chamas-me a tona para que sopres do miolo e está a canadinha Por ti fiz esta canção, quero o teu coração, tua sarninha Tu chamas-me a tona para que sopres do miolo e está a canadinha Por ti fiz esta canção, quero o teu coração, tua sarninha Tu chamas-me a tona para que sopres do miolo e está a canadinha Por ti fiz esta canção, quero o teu coração, tua sarninha Tu chamas-me a tona para que sopres do miolo e está a canadinha Por ti fiz esta canção, quero o teu coração, tua sarninha Puxa-me para a tua roupa que sobras no meu resto da carinha